Fala galera, começar aqui né, antes da malhação, vamos começar a malhar ali agora ali, tomar aqui meu suplemento, tomar a creatina, na verdade eu coloquei o pré-treino aqui já, pré-treino e a creatina, eu gosto de colocar um pouco mais de creatina, da Dofit né, é o suplemento que eu tomo, NSF Approved, sem nada de ruim esse suplemento aqui, pra mim o melhor suplemento que tem, não é patrocínio não, mas é o melhor mesmo, entendeu? Pode olhar aí que vocês vão gostar, sempre eu começo o dia com algum tipo de atividade física, hoje eu vou começar com a malhação, eu gosto de estar sempre de estômago vazio quando eu vou fazer a primeira atividade física, entendeu? Não gosto de tomar café, não gosto de comer antes de fazer as coisas né, então assim, muita gente acha que vai ficar fraco, mas eu acho que pra mim funciona bem, eu uso a energia do que eu comi ontem, então jantei bem ontem, então eu vou só tomar um suplemento aqui e nós vamos fazer uma força ali agora, a academia já tá aqui né, tô dentro da cozinha aqui da minha casa, agora vamos lá conhecer a academia né, não gosto muito de malhar com muita gente, eu gosto de um ambiente mais em silêncio, com a música que eu gosto, só eu mesmo malhando, até mesmo assim, gosto de malhar sozinho, de vez em quando eu convido alguém pra malhar comigo aqui, mas eu gosto mesmo de fazer a malhação, é a hora que eu gosto de malhar, eu gosto de relaxar, gosto de tá focado no que eu tô fazendo e isso aqui é um dos lugares que eu mais gosto da minha casa, porque é a minha meditação, é a minha atividade física e eu gosto muito aqui. Eu montei do jeito que eu queria né, com tudo que eu vou usar e ficou bem legal, eu acho que um dos melhores investimentos que eu fiz aí na minha vida de atleta, na minha vida também pessoal né, a gente tem que tá sempre bem. Então é isso aí galera, eu vou tomar meu suplemento aqui e a gente vai começar a mandar a ver, vamos com tudo, deve dar porrada. Então galera, eu começo aqui um pouco né, com a mobilidade, uns 5 minutinhos aqui, né, eu vou fazer um pouco de mobilidade, preparar o corpo, depois eu vou fazer um aquecimento ali, eu vou fazer 2 minutos no remo, eu vou fazer 2 minutos na South Bike e vou fazer 2 minutos ali no ski. Eu gosto de fazer isso porque aqui no remo eu aqueço né, a parte posterior da minha coxa, eu aqueço meu abdome, meu lombar né, aqueço também o né, aqui a asa, os braços, na bicicleta ali aquece bastante né, a parte da frente da coxa aqui né, um pouco também os ombros né, que ali vai com né, na South Bike você mexe também o ombro e no ski ali eu gosto muito porque eu faço uma rotação bem legal também, aquecendo e soltando bastante os ombros ali pra começar a malhação bem quente, preparado pra fazer uma forcinha, beleza? Hoje em dia eu estou cada dia que passa conseguindo achar o meu balanço né, em termos da minha preparação física, sem estar puxando muito, sem estar desgastando muito, junto com meus treinos, eu vou estar falando um pouco no decorrer do dia aí né, acabei de fazer 40 anos, obviamente eu não estou preocupado em continuar a evolução absurda no meu jiu-jitsu, eu quero manter e quero ter longevidade, então né, o tipo de treino que eu faço hoje em dia é voltado pra isso, muita gente me pergunta, Rominho, por que você treina tão duro ainda? Eu acho que a galera não treina duro né, quem que acha que eu estou treinando pra caramba ainda, eu acho que o treino que eu faço hoje em dia é 30% do que eu fazia há 3 anos atrás, entendeu? É uma coisa que está funcionando pra mim, eu estou sentindo bem, estou conseguindo ainda ter um alto rendimento nos meus treinos, treinando aí com atletas de alto nível do UFC, atletas de alto nível do jiu-jitsu aí, até mesmo os melhores aí da atualidade, ainda consigo treinar bem, acho que é porque eu consegui achar o meu balanço ali de treinar forte, sem me machucar e conseguir manter um nível alto aí, beleza galera? Então eu vou fazer uma, uma né, fazer a nossa mobilidade aqui, vou fazer o aquecimento, a gente vai entrar na malhação ali, meu treino já está ali na televisão ali, eu faço a preparação física com o mesmo, treinador tem mais de 10 anos já, que é o Chad, o Jaguenal Training System, faço aqui, tem um aplicativo, faço aqui já tudo, né, o meu treino, estou na sexta semana do treino, né, e gosto bastante do estilo dele, quem quiser dar uma olhada aí no site dele, no aplicativo, não é patrocínio também, é uma coisa que eu uso, que eu acho bom, que eu quero dividir com vocês aí, vamos lá dois minutos em cada, no remo, no salto, no ski, agora já estou suando, já estou aquecido, fiz uma mobilidade, estou pronto agora para começar a malhação, já está aqui na televisão, né, o treino, é o primeiro dia da sexta semana, aí vamos começar aqui com step up jump, depois vamos fazer remada na barra, depois vamos fazer um combozinho aqui de remada e terra com halteres, aí depois vamos fazer um rosca e vamos fazer o ironek junto. Galera, geralmente, tipo assim, né, me vê malhando, é, fala, pô, o Rominho está fazendo errado o exercício, está um pouco torto, vale lembrar que tive um problema no ombro, né, então assim, eu tenho uma limitação bem grande, no ombro direito, hoje eu posso falar, não vou competir mais mesmo, é, então assim, alguns exercícios parecem até errado, mas é da forma que eu consigo fazer, para os entendedores aí não querem me corrigir, beleza, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, e o corpo é meu também, eu faço o que eu quiser, não faço o que eu faço, entendeu, se for fresco, nem assiste o vídeo, tem que ser a vida e porrada, aqui é só vídeo para a vida e porrada, fresco, deixa um comentário da crítica aí e vaza, valeu? Quando eu estou malhando, eu não gosto de deixar bagunça nenhuma, tem que estar tudo organizado, senão eu não consigo focar, outra coisa que eu gosto mais lá em casa, é do jeito que eu quero, tudo certinho, entendeu, focando os exercícios, guardando tudo depois, deixar tudo organizado, então quem for vir malhar na minha casa aqui, já sabe, né, deixou bagunça e não volta mais, são poucos também, são poucos que vão ter oportunidade de vir aqui malhar comigo, na casa da gente, a gente tem que tomar cuidado com o que que a gente leva, né, tem que ser pessoas de boa energia, pessoas que tem a mesma mentalidade que a gente, aí sim, entendeu, se você já veio aqui na minha casa, se você já malhou comigo aqui, pode ter certeza que você é uma pessoa que merece, uma pessoa que eu respeito, que tem uma boa energia, né, isso aí eu acho que é importante, dividir com vocês também um pouco da mentalidade, entendeu, quem quiser vir um dia malhar comigo aqui, dar um treino, tem tatame ali também, tem que ser uma pessoa boa, valeu, agora eu vou fazer um combo do exercício, fazer remada com halteres, eu vou fazer um deslifto com halteres também, vamos lá. Vou fazer um último aqui, que é um combo de abdômen, eu gosto muito de fazer esses dois aqui, nessa, esse banco aqui, e gosto de fazer ali também, né, o abdômen é um músculo que tem que estar sempre forte no jiu-jitsu, né, e gosto de fazer, não vou colocar peso, é, hoje não tô nem mais muito pesado, porque tô com o lombar meio rateado, mas, é, dá pra puxar de qualquer forma, entendeu, a gente tem que sempre adaptar, né, trabalhar com o que que a gente tem, sem dar desculpa, né, se eu for dar desculpa com as dores que eu tenho, eu vou ficar deitado o dia inteiro, né, então, assim, a gente tem que aceitar mudanças, aceitar evolução, né, eu vejo muito isso hoje, né, treinava muito minha vida inteira, muito, muito mesmo, né, e foi até difícil conseguir diminuir, e conseguir chegar nesse, nesse nível de balanço, né, de treino forte, malhação forte, mas sem exceder, sem passar do ponto, pra evitar, né, pra me ter longevidade, longevidade, meus treinos, né, eu quero treinar o resto da vida, então é bem importante, não dava ficar me matando mais, entendeu, mesmo assim, eu acredito que eu ainda treino mais do que muita atleta aí que se diz profissional, profissional, mas que não faz as coisas certas, né, eu trabalho ainda como um atleta profissional, minha alimentação, meus treinos, minha recuperação, meu descanso, a gente tá fazendo um vlog aí do dia, mas tem muita coisa legal que eu faço pra isso, entendeu, tem meu fisioterapeuta, o Guto, tem meu preparador físico, o Chad, tem meu nutricionista, meu médico, o doutor Felipe, então assim, tudo é um trabalho de equipe, pra manter a máquina sempre, né, forte, sempre pronta pra treinar, mesmo não sendo um atleta de competição mais, mas eu vou ser um atleta pra sempre aí, e quero sempre otimizar o meu melhor. Vamos lá então, terminar aqui nossa malhação, é, já tamo aí, Mariano tem, é, acho que 50 minutos, entendeu, mais 10 minutinhos aqui, a gente acaba uma hora certinho, aí vou tomar um banho e tomar um café, vamos lá. Gosto muito de ter o schedule, os horários perfeitos, não gosto de atrasar, não gosto de faltar, né, com compromisso, mas a ação começa 9h30, pum, 10h30 acaba, entendeu, acho que o tempo de todo mundo é um tempo importante, você gosta de atrasar, deixar as pessoas esperando, uma coisa muito ruim, uma coisa que eu não gosto, então mais uma dica aí, quem quiser fazer alguma coisa comigo, tem que estar sempre no horário. Cleber, hoje chegou aqui 15 minutos antes, sem saber, acho que alguém avisou ele, acho que você conversou com minha esposa antes aí, Cleber. A malhação foi essa aí, treino totalmente voltado, né, pra um treino físico de jiu-jitsu, né, funcional pro jiu-jitsu, meu coach aí, o Chad Smith, o Janguenal tem um aplicativo, né, o BJJ Strength Conditioning, condicionamento físico, bem legal, quem quiser um treino aí personalizado, um aplicativo, não é propaganda, não ganho nada com isso, são coisas que eu divido, coisas que eu acho boas, que vai acrescentar pra vocês aí. Beleza, vou deixar o link aí no vídeo. Agora eu tô tomando meu suplemento aqui, igual eu falei, eu tomo os DoFit, né, suplemento, é uma marca que eu confio, gosto de colocar só coisa boa no corpo e vou tomar meu shake aqui agora, né, dar uma descansadinha aqui de 5 minutos, parar de suar, subir ali, tomar um banho e é isso. Valeu galera, obrigado por ter acompanhado a malhação aí, espero que vocês gostem e vamos com tudo sempre aí, every day porrada! Acabei a malhação, agora eu vou tomar meu café, é o mesmo café todo dia, comer aquele abacatinho, aquele avocado, 4 ovos, um pãozinho aqui sem glúten, que eu gosto sem glúten, nem é porque nada demais não, e umas frutinhas aqui antioxidantes vermelho, sul de laranja natural. Aí aqui tem as vitaminas, meu médico, Dr. Felipe Pereira, melhor aí do Brasil, melhor do mundo, né, esse aqui é meu café da manhã, vou comer bem aqui agora, o tempo tá corrido aqui, são 11 horas já, 11h10 eu vou estar saindo de casa, 10 minutinhos pra me comer aqui e a gente dá aula. Alimentação sempre regrada, igual eu falei, entendeu, eu gosto de ter um estilo de vida bem saudável, né, com balanço também, se eu quiser comer alguma coisa eu vou lá e como, tô malhando sempre, tô sempre na atividade aí, então não tem problema, mas a maioria das vezes eu gosto de estar sempre, né, numa dietinha boa, comendo bem, estando saudável, colocando só coisa boa no organismo aí pra comer. Esse é o café do Barral aí, é o café de todo dia, não muda, é isso aí, todos os dias! Agora nós vamos pra minha academia nova, tô dando um garrzinho nessa academia lá, academia novinha, tem um mês, mas tá dando tudo certo. A minha academia principal, minha primeira academia, 10 minutos na minha casa, nós vamos nela hoje também, aí tem a academia que é 25 minutos daqui, que é uma academia também perto da, razoavelmente perto da academia principal, 10 minutos é a minha academia principal, depois 25 minutos é a outra, então há 15 minutos na minha academia principal. Essa agora é pra outra área, a gente vai pegar uma estrada, pegar uma BR, né, freeway, e vamos dirigir 30 minutos pra chegar lá. Vai ser aí uns 50 quilômetros, 60 quilômetros pra me dar aula lá. Hoje, terça-feira, eu dou aula, eu vou nas três academias, então a gente vai conhecer todas as academias, vou dar aula nessa, vou dar aula na academia de Tarzana, que é a minha academia junto com o Edwin, e depois eu vou voltar pra minha academia principal, que hoje eu faço a aula do Vitor Silvério, eu vou fazer um treino sem kimono lá, tô gostando bastante de treinar sem kimono ultimamente, então tem uma aula bem popular, tem uma aula que a galera gosta bastante, que é a aula do Vitinho, Vitor Silvério, dá aula muito bem, a galera gosta muito, eu gosto de fazer a aula dele também, e depois que eu acabe a aula, eu vou lá fazer uma aula de 8 às 9 e meia, né, então o dia hoje é longo, mas legal pra galera ver aí, né, eu acho que muita gente, às vezes eu vejo alguns, algumas pessoas do Jiu Jitsu falando que quer, né, fazer, construir uma vida só treinando, não quer trabalhar, galera, não existe isso, a gente tem que trabalhar, né, tem que correr atrás, não dá pra confiar em nenhuma coisa só, entendeu? Tem que criar fontes de renda diferentes, e a vida de atleta é uma vida muito curta, principalmente a do Jiu Jitsu, né, e a gente não ganha dinheiro lutando Jiu Jitsu, então realmente a gente tem que trabalhar, entendeu? Investir na nossa vida pessoal também, fora do Jiu Jitsu, pra gente não ficar velho, todo quebrado e ainda sem dinheiro, né? Então, vamos trabalhar duro aí, beleza galera? Isso é importante. Então galera, geralmente eu chego aqui um pouquinho mais cedo, aí eu falo aqui com o Sharique, né, o rapaz que tá tomando conta aqui da academia, como se fosse o gerente, vejo com ele, né, como é que tá os horários, quem vai tentar a aula, quem não vai, entendeu? A academia é nova, tem que ficar tudo sincronizado certinho, quantas pessoas vão tentar, quantas pessoas nós assinamos essa semana, quantas pessoas nós temos, qual que é o objetivo de terminar a semana, então assim, algumas coisas bem simples e importantes aí no negócio, que tem que fazer pra academia, eu não trabalho mais em escritório, ficar aqui mexendo com isso, tem pessoas, né, treinadas, né, o Jarek tá ali, ele já trabalha com a gente tem muito tempo, ele é craque aí, então só vem aqui só pra ver como é que tá indo tudo, e dar uma puxada a mais nele, né, perguntar aí quantos que tem, quantos que a gente vai chegar essa semana, dar uma motivada nele, ele tá sempre na ponta dos cascos aí, quebrando aí os récords e batendo todos os objetivos aí que a gente tem que fazer pra semana. Vou dar uma aula aí hoje aí, academia é novinha um mês, a aula aí é bem pouquinha gente, deve ter aí de, pode ser de uma pessoa, pode ser de uma, pode ser de cinco, pode ser de dez, não dá pra saber, né, tem muita aula na academia já, muitos horários a gente tá construindo, e aqui nessa academia, por ser nova, ser uma comunidade diferente, o pessoal não treina todo dia, mas é uma aula que eu gosto de dar, eu gosto desse início, eu gosto de ver a academia, né, com pouquinha gente, depois a academia lotada, é um sentimento bem legal de tá trazendo aí um jiu-jitsu aí, uma academia aí muito boa pra comunidade aqui da cidade que nós estamos chegando agora, que chama Agura Hills, e tamo fazendo um trabalho legal aqui, junto com o meu time aqui vai, tem eu, né, o time aqui é eu, o Sharique, o Jason e o Zen, né, são três dando aula, são sócios, né, eu, o Jason e o Zen, o Sharique é faixa roxa e trabalha aqui no escritório, ajuda em tudo, garotão ali chegou a dez anos na academia, era um garoto tímido e agora tá aí arrebentando as vendas aí, vivendo o jiu-jitsu e mandando muito bem aqui na academia, beleza galera, já a gente começa a aula aí. Aulinha básica aqui, seguindo o currículo da Grace Barra, começa com a defesa pessoal, aí tamo fazendo hoje o abraço do urso ali por trás, uma posiçãozinha também que funciona, né, do wrestling, do jiu-jitsu, quebrando a pegada, com um quadrilzinho pra frente, quebrando a pegada. O Sharique tá ajudando ali, o rapazinho, o rapaz ali não, o homem ali tá tentando a primeira aula dele, né, é, entrou ali, quis fazer a primeira aula, ó, as meninas aqui já tão treinando, acho que já tem um mesinho, uma delas aqui já treinava antes, é faixa preta de, de, está aqui andou, ela é nível olímpico, então assim, ela tem uma facilidade pra aprender, a outra moça ali, os filhos dela treinam aqui, então ela começou a treinar com interesse, geralmente acontece muito isso, os filhos começam a treinar, a mãe ou o pai, surge o interesse, eles começam a treinar, beleza, galera? A aulinha que eu gosto de dar muita aula básica, e, bem, pra quem tá começando a aprender, não tem hábito, a gente pode formar eles de uma, né, do fundamento ali, bem, dar uma base bem forte, até eles chegarem no avançado. A gente fez uma defesa pessoal, vamos fazer uma posição da montada aqui, saída montada, vamos fazer uma variação, duas posições no chão, depois que a gente acabou isso, vai ser mais ou menos meio dia e quarenta, como é uma aula de básico, é muito mais treino específico e técnica, vão ser vinte minutos ali com treino específico, e, e um pouquinho de sparring, então vai ser depois, é, treino de específico da montada, uma pessoa atacando, a outra defendendo, vamos trocar, de baixo vai pra cima, vamos fazer de novo, vou falar na hora que a gente for chegar lá, e depois, um roundzinho de sparring, bem curto, galera bem nova, geralmente algumas academias nem fazem sparring, ou específico no primeiro mês, aqui na minha academia eu gosto de fazer, um pouco de específico e um pouco de sparring, vai já preparando a galera pra, daqui a pouco tá aí, fazendo aí, dez, rola de seis minutos, cinco de dez, que for né, já, já eles estão preparados pra isso. Primeiro round eu não coloco ataque, com a pessoa de cima também, a tentar aprender a controlar a pessoa de baixo, aí depois no segundo round eu deixo a galera começar a atacar, mas a galera aqui tá bem novinha ainda, como eu falei, estão treinando tem um mês, né, estão bem novos na aula, então é um treininho bem, bem tranquilo, uma aula bem, bem tranquila, né, tem que ter esse diferencial na aula, né, se a sua academia não tem, não divide a aula de faixa branca, se não tem uma, né, um currículo, se não tem um plano de aula, melhor você revisar o que vocês estão fazendo, tem que ser profissional, tem que ter isso, tem que preparar as pessoas pra chegar no próximo nível, né, a pessoa chegar na academia e tá aprendendo com coisa muito mirabolante, não tem um currículo, não tem um horário, não tem uma programação de aula, é uma academia amadora que com certeza você não vai ter um sucesso, beleza, galera? Então procura aí, realmente tem uma academia estruturada, né, a aula estruturada, aqui tá no tempo certinho, né, tudo perfeito, vai acabar uma hora com tudo feito, beleza? É isso aí, valeu! Quando nós aprendemos, nós temos a grande imagem, cada movimento que eu ensino, basicamente é grande, grande movimento, puxar o ninho, step over, ok, agora mount, hug o head, bump over, o advanced class é mais como detalhe, é mais como, ok, aqui eu move o arm assim, eu pego o elbow, eu pego o top, eu pego, eu pego e pego, é mais como detalhe, mas basicamente não tem muito detalhe, mas é muito difícil, porque é muito difícil, mas como eu vejo, como eu vejo o jiu-jitsu, é mais melhor, tipo, ok, eu tenho que ir aqui, oh, você trabalhou, eu pego algo mais, eu pego o outro lado. Oi, pessoal, bom trabalho, pessoal, eu vou ver vocês na aula, bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho, bom conhecê-los, tá bom, muito bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho, acabou a aula aqui, morinha, bem fácil, dar aula é fácil, gente, bom pra caramba, galera nova aí, duas meninas, né, e tem um rapaz ali tentando aula a primeira vez, e aqui tá bem legal, a gente tá com bastante procura de mulher, entendeu, então bem legal, né, na minha outra academia em Norteuríde, a gente tem bastante, a gente tem aula só de mulher, aqui a gente não tem ainda, mas eu acredito que aqui a gente tá com 10 alunos mulheres já, então estamos num número bem legal, entendeu, eu sempre incentivo o jiu-jitsu feminino aí também, né, a gente tem que crescer ainda mais, e tá legal, foi uma aula boa, aula tranquila, acabou a aula aqui agora, vamos voltar, almoçar, tá descansado, e vamos continuar o trabalho, valeu galera! Música 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 Música